Tá, mãe, vamos parar de rola e falar logo a novidade que você queria me contar. Você não vai acreditar. Aquele dia eu tava falando com você e aí eu recebi uma mensagem de um gatinho lá naquele aplicativo. De tanto eu tentar eu conseguir. E você não vai imaginar uma coisa. Ele não é só gatinho, ele é rico. Rico? Você ainda não desistiu da ideia de ter um rico? Com certeza não. E sabe o que acontece? Eu acho que ele deve ter um carrão, sabe? Pra me andar aí no chão, né, minha querida? Mas você vai namorar com ele ou com o carro? Ah, mulher, você sabe. Você já sabe, né? Bonito pode ser. E rico também, né? Porque se for só bonito e pobre... E você conhecer ele no aplicativo vai encontrar ele pessoalmente. Sem conhecer ele. Uai, mas é por isso que eu te chamei, oi. Ah, não, amiga. Questão de segurança, amiga. Não é sério. Se eu vim aqui sozinha vai que aconteceu alguma coisa. Você não tinha uma pessoa deite? Hã? Você é minha amiga, oi? Tá. Se acontecer alguma coisa você tá pra me ajudar. Mas você que eu vou fazer de vela? Você vai ficar... É, oi. Vai que acontece alguma coisa. Mas fica tranquila, vai dar tudo certo. Bora? Nossa, amiga, que demora. A gente já andou tanto. Aonde foi que você marcou com ele? Calma, vai valer a pena. Ele é rico, menina. Vai valer a pena. Valer a pena pra quem? Pra mim ou pra você? Não, não é ruim, uai. Você me conhece da onde? Ah, eu marquei um encontro com você. Tá lembrada, não? Não, peraí. E desencosta, viu? Peraí. É ele? É claro que sou eu, ué. A gente conversou daqui a pouco. Ricardo? Sim. Eu não acredito nisso, não. O que foi? Você acha que você vai... Você acha mesmo que com essas florzinhas você vai me conquistar? Ah, eu sei que é barato, mas é porque eu passei de serviço ali de última hora. Barato e feia, né? Até que você é bonito, né? Mas com isso aqui, meu querido, e com isso aí... Ah, essa bicicleta é linda. Que linda o quê? Você já viu o Rico andando de bicicleta? Minha filha... Não, ó. Deixa eu te falar uma coisa. Isso aqui, ó. Você deveria ter comprado pelo menos uma natural. E bonita. Pra ver se eu pensava no seu caso, tá? Mas como isso aqui não presta, ó... Amiga, não faz isso. Eu faço desse jeito aqui, ó. E você tem sorte que eu não joguei na sua cara. Porque esse tipinho de gente como você, eu quero distância, entendeu? Agora com isso, você não é assim. Que não é o quê? Eu não gosto de pobre, não, mulher. Mas calma, não precisa destruir a coisa também. Pra gente estar conversando, parece que você dava mais valor pra coisa simples, né? O quê? Agora eu tenho que ser dona de cabeça de gado, alguma coisa assim? Seria bom, né? Se você tivesse realmente gado, né? Porque às vezes teria dinheiro pra comprar um cavalo pra vir me buscar, que é mais caro do que isso aqui, né? Amiga, que isso? Você acha que eu vou... Precisa disso? Você acha que eu vou almoçar em cima de uma garupa de bicicleta? Qual o problema? Toda, minha querida. Não gosto? Ele parece ser um homem super honesto. Quem é honesto? Você acha que eu tô atrás de honestidade? Olha, eu marquei um restaurante pra gente. Então você tem certeza que você não quer ir? Meu filho, o que eu gosto, você não tem. Olha... Que é dinheiro. Eu quero ir com você. É sério? Sim, eu quero ir com você. Você tá doente, é? Eu tô ótima. Muito diferente de você. Eu acho que você tá doente, porque o cara tá sujo. Olha isso aqui, ele é bonito, mas assim, tá sujo. Olha, minha amiga, você me desculpa se eu tô doente, você está completamente infeliz. Tá bom? Eu vou com você. Você não importa da gente ir na bicicleta? Mesmo se você for na garupa? Eu posso ir na garupa. Ei, não. Eu não tô acreditando. Olha, pois se você for, você não vai ser mais amiga minha não, porque eu não ando com gente que anda de bicicleta. Você tem certeza? E eu não ando com gente igual você. Mas você tem certeza? Eu amarece isso. Sim. Você não importa de pegar essas rosas também? Não. São lindas, aliás. Quero até ver a ceninha de você aqui nessa garupa, viu, com ele. Pode pintar uma coisa? Sim. Você sabe dirigir? Sei. Pois, toma. Que isso? Você vai dar uma volta comigo. Que isso? Mas esse carro é seu? É. É meu. Pede só lá. E essa bicicleta aqui tinha? É minha também. Só serviu pra fazer um teste. Queria ver se você realmente tinha caráter. Mas, pelo jeito, o dinheiro tá cantando bem mais alto. Sabe uma coisa? Tenho dó de você. Vamos. Você não vai ficar comigo, não? Amigo, acho que você perdeu, hein? Falsa. Você cresce.